Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você Silvio Frito Zé Paulo, meu maestro, amigo parceiro Eu sou doido demais com você, uai Quem me derreça Eu quero ser amassumado Seu macarrão Gosto de leite, pão de queijo Cê tudinho de bom Cê seu vinho de perfume Cê seu cobertor Sua toaia tem seu cheiro Cê no seu calor O sapassado é você ver Sentir que sem você O controle pro vovô eu sei direito Nós nascemos um pro outro Presta atenção você ver Nós aqui nem pinga com mel Meu bem querer Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero a sua escolha de dente Perda a minha eternamente Se eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero ser seu dente fris E ninguém tem nada com você, uai Eu sou doido demais 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 com você, uai Dentro de mim meu coração só quer saber você E essa paixão é coisa de louco que só faz doer Vem, bora, bora comigo e aonde eu vou Me tirar desse sufoco, matar minha dor E o que eu falei nessa canção é um radiquinho de nada Do tantão que o meu coração guardou Pra te dar quando nós dois tiver juntinho Agarradinho no lugarzinho bem escurinho Bem gostosinho Nosso ninho de amor Eu sou doido demais com você, uai Quero a sua esconde em dente perto da minha terra mesmo Eu sou doido demais com você, uai Quero ser seu dentifício e ninguém tem nada com isso Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido, mas você não faz com você Eu sou doido, mas você não faz com você Seu filhobrito É isso mesmo, isso é coisa de louco Eu sou doido, mas você não faz com você